Mar aberto, meu coração agitado rebate contra as pedras. O sol espelha na água seus capos de vidro e me cega. Mar aberto, meus pés tocam fundo e a areia reverbera. Música de dentes, garras, guerras, guéuras. Mar aberto, onda que vem, onda que vai, me devolve e me leva. Micheline Verusky, Maravilhas Banais. Olá a todos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Meu nome é Vanessa Lóio e como vocês já anotaram, hoje nós vamos continuar estudando o gênero poema. Só que o nosso objetivo vai ser estudar com mais profundidade a linguagem figurada e também a sonoridade dos poemas. Vamos lá? Primeiro, eu queria resgatar com vocês o desafio da aula anterior, em que a gente leu esse poema de Monel de Barros, em que ele vai fazer um pequeno verbete poético sobre o que seria o poeta para ele. E eu pedi que vocês escrevessem em casa os seus próprios poemas verbetes, falando sobre a diferença entre poema e poesia. Vamos resgatar qual é essa diferenciação? Então, quando eu tenho um poema, eu estou falando de um gênero textual, organizado em palavras, em versos, em estrofes. Já a poesia, eu estou falando de uma sensibilidade, de um efeito que pode estar não só no poema, como vimos na aula anterior, mas também em outras artes. Pode estar, inclusive, na própria natureza. Tudo bem? Tenho certeza que vocês se deram muito bem nesse desafio. Agora, eu quero que a gente olhe aqui na tela o poema de abertura da aula de hoje. Vejam que ele é estruturado em versos, uma única estrofe, e que aqui nós temos três figuras de linguagem que talvez vocês já conheçam, mas que eu gostaria de resgatar com vocês. A primeira, que está marcada na linha azul, é o mar aberto, meu coração agitado, e também a parte que diz assim, seus cargos de vidro e me cega. Vocês estão vendo que na setinha diz o nome metáfora? Eu imagino que quando vocês ouviram a minha leitura, vocês ficaram imaginando essas cenas. Essas palavras não foram utilizadas aqui no sentido real. Michelin Verusky está ampliando a língua. É esse o poder da metáfora. É criar uma nova imagem para aquele poema. Observem também que, nesse alargamento de sensibilidade poética causado pela metáfora, vai ser repetido em outros versos do poema. Agora, eu queria que a gente olhasse para essas linhas em laranja. Vejam, eu marquei mar aberto, mar aberto, mar aberto. Vocês notaram que Michelin repetiu essa mesma estrutura, putou os dois pontos, para depois explicar o que seria essa questão do mar aberto? Pois bem, a repetição, ela não está aqui à toa. Ela foi pensada para causar um efeito. Na verdade, nada no poema ou em qualquer outro texto vai estar de forma banal, vai estar realmente causando um efeito para a sua construção. Aqui, nessa repetição de mar aberto, nós vamos ter uma figura chamada de anáfra, como vocês estão acompanhando aqui na tela. Vocês podem estar me perguntando, Loya, para que serve, então, essa anáfra? Para dar uma ênfase, tá? Para realmente acentuar essa visão de mar aberto. Mar aberto também relacionado aos sentimentos. Por último, eu quero chamar a atenção de vocês para essa figura de linguagem chamada Paranomásia. Tem um nome estranho, né? Mas é uma figura que vocês conhecem muito bem. De trocadilhos, notem que quando eu digo garras, guerras, guerras, nós temos uma sonoridade muito próxima. É justamente esse o efeito e a finalidade da Paranomásia. É estabelecer no poema uma visão muito diferente de imagens. São três imagens aqui de campos semânticos diferentes. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma sonoridade muito próxima. Ok? Por falar em sonoridade, eu preciso falar com vocês de uma forma mais detalhada. A gente já tinha comentado um pouco na aula anterior e eu faço questão de destacar. Eu trouxe aqui a fala de um crítico literário brasileiro muito famoso, chamado Antônio Cândido, em que ele disse que todo poema é basicamente uma estrutura sonora. Então, por mais que o poema não tenha rimas ou não esteja com a médica, com a quantidade de sílabas tônicas batendo de forma calculada, ele ainda sim vai ter uma sonoridade. Vocês estão lembrados que a gente mencionou que o poema, ele inclusive foi um gênero que começou de forma oral? Muito bem! A sonoridade, ela é trabalhada até mesmo para facilitar que a gente consiga assimilar, entender, decorar um poema. No ponto 2, eu trago aqui para vocês na tela que a estrutura sonora do poema vai ter sempre um efeito expressivo dentro do texto. E, por fim, que essa sonoridade, ela pode ser construída por meio da distribuição dos versos, como a gente comentou, por meio da utilização de métrica, da utilização de recursos diversos da linguagem conotativa, como a gente acabou de visualizar no poema de Micheline Verusky, além da recorrência de rimas, de valor semântico das palavras escolhidas. Ok? Vamos embora? O desafio agora vai ser um pouco longo e eu tenho certeza que vocês vão gostar desse desafio. Eu vou ler o poema com muita calma e eu já peço que vocês prestem muita atenção em todas as informações, em todas as imagens que o poema vai suscitar na cabecinha de vocês. Ele também é da escritora Micheline Verusky. Vamos lá? Primeiro de tudo, leia e interprete o poema abaixo de Micheline Verusky, como eu comentei com vocês. O nome do poema é As Escuras. Ele diz assim, É preciso escrever o pouso do mesmo modo que se escreve o voo. É preciso escrever o ninho do mesmo modo que se escreve a árvore. É preciso escrever a queda do mesmo modo que se escreve a curva. É preciso escrever o ataque do mesmo modo que se escreve a perda. É preciso escrever a ausência, do mesmo modo que se escreve o pássaro. É preciso, sobretudo, escrever aquilo que você não sabe. Que poema fantástico, né gente? Aqui é um poema que eu gosto de mostrar para os meus alunos, quando eles costumam dizer assim, Loi, o poema só fala sobre o amor. Na primeira aula, vocês viram que os nossos poemas, os poemas que foram trabalhados, tematizaram várias circunstâncias da vida. E esse poema, esse só, já demonstra que é preciso escrever sobre tudo. Vamos lá continuar o desafio? Em As Escuras, temos um poema que trata, temos um poema, perdão, que trata sobre o seu próprio processo de escrita, que é o que a gente chama em língua portuguesa de metalinguagem, da figura de metalinguagem. Essa mensagem é reforçada por meio da repetição, atenção, tá? Repetição da seguinte estrutura, que é a seguinte. É preciso escrever, eu tenho um espaço que vai sempre alternar, do mesmo modo que se escreve, também vai ser modificado. Mas a estrutura que vocês estão vendo dentro dessa caixinha azul do slide, se repete em praticamente todas as estrofes do poema anterior, com exceção desta última estrofe. Assim, eu pergunto para vocês, qual é o nome da figura de linguagem presente no excerto acima, nessa pequena caixinha em azul destacada, que estudamos hoje? Hoje, falamos sobre três figuras, anáfora, paranomásia e metáfora. Qual dessas figuras nós encontramos nessa caixinha acima? Tenham certeza que vocês vão fazer uma excelente atividade. Até o nosso próximo encontro, em que a gente vai continuar estudando o gênero poema. Um forte abraço em todos. Até mais. Legenda Adriana Zanotto